Ele não desiste de você, ele se importa com você, compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza ou desespero te fizeram chorar, não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, Deus não desiste de você, o Senhor se importa com você.